Meus amigos, durante o Combatcast dessa última quinta-feira aí, rapaz, nós tivemos aí um gameplay de alto nível entre os QAs ali da Netherrealm Jogando com General Shao e Baraka e rapaz, quando a gente tava assistindo lá na nossa transmissão e tal Nós ficamos bem impressionados com o desempenho de cada um dos personagens ali Que mostraram bastante potencial e tem alguns detalhes bem legais no gameplay pra gente poder prestar atenção Inclusive no diálogo inicial ali de Baraka e General Shao Saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E está chegando a Brasil Game Show 2023, meus amigos, agora no mês de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias como parceiros do evento, poder fazer aquela cobertura deliciosa dos joguinhos que estarão lá presentes Teremos mais uma vez a Sonic Symphony com apresentações magníficas que nós conferimos no ano passado e esse ano eles retornam Convidados especiais como Nolan Bushnell, o criador do Atari E também a ilustre presença de Naoki Yoshida, que é o produtor de Final Fantasy XVI Cara, vai ter muita coisa legal, mas principalmente nós queremos encontrar cada um de vocês pra gente poder trocar ideia Dá um abraço e tudo mais, vai ser bem legal Corre lá e já garante o seu ingresso com o link do Meia Lua que tá aqui embaixo no comentário fixado Aproveite o desconto antes da virada do lote, beleza meus amigos? Então vamos lá galera, deixa eu trocar minha tela aqui sem mais delongas pra gente poder conferir esse gameplay de General Shao e Baraka Começando aqui com um diálogo bem interessante entre os dois personagens, eu vou deixar tocar aqui e eu comento rapidamente Uma coisa interessante que foi falada aqui, o General Shao diz pro Baraka Você pode ter sido um soldado, mas agora você é uma besta Eu acho que eles tinham comentado na bio do Baraka, se não me falha a memória de véio aqui Que ele era um mercador, alguma coisa assim Será que ele era um soldado antigamente que deixou seu serviço e se tornou um mercador porque criou uma família, talvez, não sei Estou curioso quanto a história do Baraka antes dele pegar o Tarkat E aí mano, o Baraka ele não deixa barato não, até rimou esse negócio aí quase né Ele responde E eu nunca estive tão perigoso, General Interessante mano, interessante Imagino eu, tá, que eles não vão ser aliados assim não, dentro da história Essa prosa entre os dois aqui, pode não ser canônica ao mesmo tempo que também pode ser E a gente vê no trailer lá de Reptile, Asher e Havik, que o Baraka está junto dos mocinhos em um determinado momento Então pode ser que realmente ele não esteja do lado do Shao nessa linha do tempo Vamos esperar pra ver aí como as coisas vão se desenrolar Mas, simbora pra luta meus amigos Machadada Ó, vejam só que interessante, as garras aqui ó, no braço do Baraka ó Ele arrancou as garras e faz nascer mais, olha lá ó Novas ó Que muito louco isso, véi São pequenos detalhes que são muito loucos, sabe Ó, já começamos ali com um golpe alto do Baraka Striker puxando ali, rapaz, poder segurar o oponente Mano, esses combos do Baraka estão coisa de louco E o Shao também, meu filho, não deixa barato não, ó Acabou utilizando ali, golpe amplificado do General Shao Pra poder fazer um combi um pouco maior Quase 400 de dano, irmão Isso ali foi o que? Foi um agarrão? Ah tá, foi uma stringzinha Esse golpezinho embaixo dele, ele é aquela pesadinha Será que é um low? Olha aí esse pulinho do Baraka, hein Achei muito legal essa animação Dele levantando o personagem E dando os stabs na barriga dele assim, sabe Cara, rapidão Essa parte aqui é onde eles chamam os Camels, ó Olha isso, cara Parece que tancou A garrinha do Baraka Mas as bombinhas do Striker passaram Nossa, olha esses combos do General Shao, véi Puxou ali o Feral Blow Que... Pera aí Esse Feral Blow, ele foi um low? Ele pegou embaixo? Ó Hum, engraçado Parece que ele levantou na hora ali Mas ele tava defendendo abaixado Indefensável, essa parada não deve ser, né Provavelmente não Essa participação do Striker no Feral Blow É uma coisa de louco também, né, mano? Coloca a segunda parte do Feral Blow O low, que é difícil Ah A Stephanie falou ali, ó Esqueceu de defender Nessa segunda parte do Feral Blow É uma coisa complicada e tal Ela comentou Ah, então sim Acabou que no momento que tava defendendo embaixo Subiu, entendeu Poder defender E acabou levando E o Baraka levou a melhor nessa lutinha, né Vamos ver Uma forma de olhar É que pelo menos o Rocka não tem mais O Teleporte Chamou o Striker É muito legal ver as sirenes da polícia vindo Quando o Striker tá entrando, olha lá Breakzinho Muito foda O Taser Nossa, esse Overhead, hein Seria Overhead, provavelmente Breakzinho do Motaro Design do Motaro tá lindo também Socau na cara Ó Puxou o Buff ali do Machado Puxou E só chegando o Baraka ali pra Pro canto Eu acho que ele usou um Overhead ali Botou o Machadão no chão Ó Overheadzinho do Baraka também parece Acabou não completando ali Depois de chamar o Camel Striker Com as bombinhas E tomou ali, rapaz Um Sossega Leão na cabeça Ó Excelente espaçamento ali, ó Striker acabou pegando Mas o espaçamento foi muito bom Botarão Apareceu ali Agora tancou o Projétil do Baraka Que fez ele voltar Cara O Shao Kahn O General Shao, né Nossa Eu não consigo falar General Shao, mano Shao Kahn Ele Encosta, velho E causa dano pra cacete Olha aí o Overhead de novo Mano, o Baraka tá muito legal O gameplay Ó Essa Subida assim Descida que ele dá Com As Blades no braço dele Parece aqueles espinhos Que ele solta, né No 11 Ó Mandou bem demais, cara Mandou bem demais, velho E aí vem a fatalidade do Motaro Mas tem essas paradas aqui Da IGN na frente, né Rapaz Olha, muito bom, viu Meus amigos Sério Esse daqui foi um dos melhores Gameplays que eu vi Do Mortal Kombat 1 Até o momento, né Com esses personagens Pelo menos Porque Do Stress Test Beta e tudo A gente não tinha eles disponíveis, né Mas eles já tinham trago Lutas de QA Antes Foi do Scorpion Com outro personagem Que agora eu não tô me recordando aqui Mas essa, mano Deu pra gente poder ver Bastante o potencial deles E como é que as lutas vão ser Com camels diferentes ali Participando e tudo Isso me deixa Cada vez mais animado Pra chegada do Mortal Kombat 1 Aí pra gente poder experimentar O gameplay Experimentar os camels ali Junto com os personagens principais E principalmente Brincar com esses personagens aí Olha que coisa louca, velho Como é que esses dois Estão jogando, sabe Principalmente o Baraka Que eu já tinha gostado Desde o trailer Que ele foi apresentado ali Do gameplay e tal Vai ser muito louco E agora Eu quero muito saber A opinião de vocês Com relação a tudo Que eu comentei aqui Esses pequenos detalhes Do gameplay Que eu trouxe no início do vídeo Com relação àquele Pequeno diálogo ali Dos dois personagens Se vocês acham Que eles realmente serão Inimigos nessa nova era E o Baraka vai estar Do lado dos mocinhos Eu vou adorar ver Os comentários de todos aí, pessoal E mais uma vez Não se esqueça De deixar o seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não ter notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E vemos Meus amigos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti